Galera, boa noite. Estamos aí terça-feira, 16 de agosto de 2019, 2022, desculpa, né? Às 22h40 da noite. Ô, gente, eu tenho uma notícia rápida pra falar pra vocês, certo? E já vou direto ao ponto, né? Vocês sabem que aqui não tem muita enrolação, não. Sobre o Geo Break do Cheyote da Cool Star, né? Eu acho uma CV egoíce, né? Que essa equipe prometeu soltar esse Geo Break há seis semanas atrás, certo? Já estamos aí 16 de agosto. Até então, hoje, aí, o pessoal no meu grupo, tudo aí desacreditado. Assim como também eu tava, né? Porque, gente, o que acontece? Essas equipes aí ficam prometendo e nada, né? Agora, gente, finalmente aí pelo grupo do Discord aí, certo? Eu vou deixar ali na descrição do vídeo aí. A Cool Star finalmente saiu a público, certo? Ela saiu hoje de manhã falando a data final da ferramenta dela. Quando que vai sair? Ô, gente, lembra lá, mais pra trás, que eu falei com vocês que o Geo Break, certo? A grande maioria saía aí em setembro, certo? Com o lançamento do AOS 16 final. Pois é. O Cheyote, pela Cool Star ali, pelo que a Cool Star escreveu, certo? Vai ser entre os dias 9 e 10 de setembro, agora, de 2022. Quais aparelhos vai suportar? Todos os aparelhos, certo? Só que, exceto o iPhone 13, por enquanto, porque eu não sei se vocês estão sabendo, a mulher lá, né, da Cool Star, certo? Da equipe da Cool Star, do casal, né, que é um homem e uma mulher, falou no chat lá que ela, infelizmente, não tem um iPhone 13 de teste ali pra testar a ferramenta dela. Aí, provavelmente, alguém ali da comunidade Geo Break, provavelmente, deve doar um iPhone 13 pra eles, pra eles poderem fazer o teste. Todos os outros aparelhos do AOS, até então, eles já conseguiram fazer o teste, certo? Porque eles já têm algum ali para conseguir. E outro aparelho também, difícil deles conseguirem, também, que eles já conseguiram, além desse iPhone 13, foi exatamente o iPad que eu tenho aqui em mãos, que é o iPad 5 Wi-Fi. Só que aí, parece que alguém lá da Andécimos, ou seja, da equipe do Uncover, né, patrocinou o iPad 5 Wi-Fi pra eles lá, certo? E eles também já desenvolveram. Então, gente, quais aparelhos suportariam esse Cheyote até o seu lançamento em 9 e 10 de setembro? Agora, gente, não é mais uma especulação. Já é uma data certa, certo? 9 ou 10 de setembro. Por que eu tô falando ou? Porque foi a data que a equipe falou, certo? No Discord. Então, gente, quais aparelhos suportariam? Todos os aparelhos com chip A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 e M1, certo? Não os M12 agora, o M2 agora de 2022, por causa de que esses vão ser lançados lá no futuro, agora em setembro, com a OS16. Então, como isso é um geobreak da OS15, certo? Esses aparelhos M2 agora desse ano, os que vão lançar esse ano agora em setembro da Apple e com a OS16, não vão suportar. Por causa de que? Vai suportar esses aparelhos com esses chips que eu falei, estando com qualquer versão da OS15.0 até o 15.1.1. Aí vocês falam assim, Ítalo, quais versões são essas? 15.0, 1501, 1502, 15.1 e 15.1.1, certo? Qualquer aparelho com chip, novamente falando, A9 até o A15 ou chip M1, suportando com 15.0 até o iOS15.1.1, certo? Como que vai ficar a questão do iPhone 13, certo? Que a equipe da Q está, por enquanto, não tem um para fazer o teste da sua ferramenta e desenvolver para ele, certo? Enquanto alguém da comunidade do GeoBreak, certo? Algum desenvolvedor não doar esse iPhone 13 aí, ou disponibilizar um iPhone 13 para a equipe da Q está, para estar desenvolvendo a sua ferramenta, esse aparelho, por enquanto, é o único que está por fora aí dessa ferramenta de GeoBreak, certo? Então, novamente, recapitulando para vocês, Xayote GeoBreak do 15.0 ao 15.1.1 está previsto agora para lançamento final, data definitiva, 9 ou 10 de setembro de 2022. E segundo o Linus Renzi, há muito tempo que eu já falei com vocês em outro vídeo aqui no canal, certo? O Uncover Fugo 15, certo? Que esse sim vai suportar do iOS 15.0, certo? O iOS 14.8.1, que até então ficou sem GeoBreak, certo? Do Uncover. E depois do 14.8.1 até o 15.5 Beta 4, certo? E vocês falam assim, como fica o 15.5 versão final? Aguardem. Eu creio quase que 99% de chance, certo? Que eu, pelo achismo meu, que o Uncover vai suportar o 15.5 versão final. Apesar de que as especulativas, até pelo próprio Linus Renzi, muitos canais estão falando por aí que não vai suportar. Por causa de que é a última definição que a gente tem. Certo, gente? Enquanto a gente não tiver uma especulação, assim, uma palavra concreta dos desenvolvedores do GeoBreak sobre o 15.5 versão final, por enquanto o Uncover não suporta ele, certo? Mas eu creio que vem alguma novidade aí do Uncover aí até o dia ali do seu lançamento. Quanto que vai ser o Uncover, né? Segundo o Linus Renzi. 7 ou 8, 6 ou 7 ou 8 de outubro de 2022, certo? Como que fica o Cheyote 9 ou 10 de setembro? Então, gente, infelizmente o Cheyote ainda vai demorar mais ou menos um mês, mas já tem a data definitiva. 9 ou 10 de setembro. Uncover Fogo 15, com todos os aparelhos do 14.8.1, 15.0, 15.01, 15.02, 15.1, 15.1, 15.2, 15.2, 15.2, 15.3, 15.4, 15.4.1, 15.4.2. Alguns aparelhos só tiveram essa versão, ainda vai ter, certo? 15.5, beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4, certo? Já estão confirmados com esse Uncover com o Fugo 15. Aí vocês falam, Ítalo, qual que é a diferença do Uncover sem o Fugo 15 ou com o Fugo? Bom, gente, o Fugo é um IPA, certo? Com o cara, com o símbolo do Baiacu roxo, certo? E o desenvolvedor desse IPA, que chama Fugo, certo? É o Linus Renzi. O que que ele faz com o Uncover? O Uncover é um IPA que a gente instala no aparelho, certo? Com o certificado, o computador, pelo 3U2, certo? E o que que acontece, gente? A gente tem o IPA ali, aí a gente desativa o Geo... Ativa, faz o GeoBreak no aparelho. Enquanto a gente desliga o aparelho, eu tenho que abrir de novo o aplicativo do Uncover pra clicar no GeoBreak, pra reativar o GeoBreak. Não é assim que funciona? Pra quem já tá acostumado muito tempo com o Uncover, o que que o Fugo faz? Ele transforma o GeoBreak semi-permanente do Uncover, ou seja, aquele que vocês têm que abrir o IPA e toda vez eu clicar lá no GeoBreak de novo pra reativar pro Cydia funcionar, certo? Transforma um semi-permanente, ou seja, dependente de IPA, para um permanente. Um GeoBreak que não precisa de IPA. Vocês vão fazer o GeoBreak uma vez ali no Uncover. Enquanto vocês desligarem e ligarem o aparelho pra dormir, ou pra recarregar na tomada, ou o aparelho simplesmente botou lá na tela da maçã, certo? Depois de instalar um tweak no Cydia. O permanente, gente, é o GeoBreak untethered. O que que acontece? O que que difere o untethered do semi-untethered que é o semi-permanente? Vocês desligaram. Quando religar o aparelho, o Cydia já vai tá funcionando normalmente, sem precisar de abrir o Uncover mais pra nada. Aí, quem que traz essa função pro GeoBreak ficar untethered? É justamente essa versão aí do Fogo 15. E o Linus Renzi vai trazer o Fogo 15, certo? Junto com o Uncover para essas versões que o Uncover vai suportar. Qual que vai ser o lançamento de novo? Novamente falando do Uncover com o Fogo 15. Segundo o Linus Renzi, há duas semanas atrás, vai ser de 6 a 8 de outubro, agora de 2022. E qual que é a próxima data aí do cheiote do 15.0 ao 15.1.1? 9 ou 10 de setembro, agora de 2022. Então, aguardem, gente. Quem tá até o iOS 15.1.1, o seu GeoBreak, esse junto comigo que tô no Q02 aqui no meu aparelho, está determinado agora pelo cheiote nos dias 9 ou 10 de setembro de 2022, certo? E quem já subiu acima do 15.1.1, tá até ali no 15.5 ali, espera os dias 8, 9, não, 6, 7 ou 8 de outubro de 2022. Certo? E vocês falam assim, ah, então eu tô com 15.5 versão final e 15.6 versão final. O que que eu espero? Quem tá no 15.6, talvez o seu GeoBreak saia só lá em novembro ou dezembro desse ano. Vai depender muito dos desenvolvedores do GeoBreak. Mas eu já tenho um pé atrás pra falar do 15.6, que talvez ele saia só lá com o GeoBreak do iOS 16 lá em 2023. O por causa de quê? Mesma coisa se repetindo com o 14.8.1. Foi a última versão do iOS 14, só vai sair agora com a Ancov lá em outubro agora desse ano, certo? Então, como foi a última versão do iOS 14, a última versão do último iOS antes do iOS 15 vai sair esse ano. Então, as últimas versões do iOS 15 agora, que é o 15.6 e futuro 15.7, só deve sair no ano que vem no lançamento do iOS 17 e onde vai sair o GeoBreak do iOS 16. Escuta bem o que eu tô falando, porque isso é quase que certo, que GeoBreak agora vai ser anual. Então, quem subir pras versões mais recentes do iOS 15, ou seja, as últimas agora, ou subiu pro iOS 16, pode, pode ficar, eu não tô falando que vai ser, pode ficar esperando até outubro ou setembro do ano que vem, certo? Então, esse que é o ruim de subir pra versões muito recentes do iOS. Agora, Favocito, eu tô no 15.5 versão final. Aí eu falo, não tem nada definitivo ainda pro 15.5 versão final. Mas aguardem por aí que as chances do Ancov lá em outubro suportar essa versão do iOS 15.5 versão final é muito grande. Apesar de que não tem nada definitivo ainda pra essa versão. Mas eu creio que por ser uma versão só acima do 15.5 beta 4 ali, certo? Que o 15.5 versão final é como se fosse o 15.5 beta 5, certo? É como se fosse, né, o respectivo. Por estar uma versão só acima do 15.5 beta 4, pode ser sim. Muito certo que o Ancov suporte ele. Certo? Agora, sobre 15.6 novamente falando. Se não sair em dezembro ou novembro desse ano, só no ano que vem, em outubro lá. Certo? Aí quem já tá no 15.6? Se não sair esse ano, já recomendo que lá em novembro ou dezembro já tá ali se pôr o iOS 16 logo de uma vez. Certo? Porque aí pra que vai ficar numa versão velha se pode ir pra uma nova e vai ter jailbreak no mesmo tempo lá na frente. Certo? Mas por enquanto, na data desse vídeo aqui, 16 de agosto de 2022 hoje, quem tá 15.0 a 15.1.1, cheiote, certo? Nove ao dez de setembro. Quem tá acima do 15.1.1 até o 15.5 beta 4 ou 15.5 versão final, espera outubro, certo? Seis, sete ou oito de outubro agora de 2022 com Ancov e Fugo 15. Certo? Quem subiu pro iOS 15.6? Espera aí que pode ter notícia de novembro ou dezembro, certo? Ou então um jailbreak pra ele só no ano que vem, infelizmente, com o iOS 16. Aí fala assim, então eu subi pro 16. Qualquer versão do iOS 16, só outubro ou setembro de 2023, infelizmente. Certo, gente? Nada previsto antes disso. Pode ser que ano que vem aí, maio, abril, maio, junho, saia algum jailbreak pra alguma versão do iOS 16. Só que como eu falei, eu creio agora que o jailbreak vai ser anual. Certo? Qualquer versão nova que vocês subirem do iOS, vocês podem atrasar o tempo do jailbreak de vocês em meses ou até em um ano. Certo? Como é o caso do 15.5 de ferido agora do 15.6. 15.5 com versão final pode sair junto com o Ancouve agora em outubro, certo? Junto com o 15.5 beta 4 e os abaixo. Agora 15.6, por estar uma versão só acima do 15.5, pode ser que saia só no ano que vem junto com o iOS 16. Então é isso, gente. Quanto mais vocês atualizam o iOS, mais tempo vocês podem ficar esperando pro jailbreak pra vocês aí. Então é isso que eu deixo, os ensinamentos. Não atualizem quando vocês puderem, certo? Estejam sempre na versão mais baixa do iOS possível, quando vocês quiserem esperar o jailbreak. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Boa noite. E até a próxima, se Deus quiser. Qualquer novidade, gente, deixa dúvida aí nos comentários, que quem sabe eu faço um vídeo aí mais pra frente respondendo a dúvida de vocês. Então fiquem todos com Deus e até a próxima.